Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas de um Borel de Fazenda 13. Victor diz ter questionado o Nego do Borel sobre voto em dinâmica. Victor desabafou para Viziane sobre questão do voto de Nego do Borel em dinâmica, de prêmios na noite de ontem à Fazenda 13. Victor estava ajudando a peoa no trato com as vacas quando decidiu comentar a situação. — Fui passar a Mimpo — disse Victor. — Como assim? — perguntou Viziane. O artista contou que não gostou da resposta de Nego do Borel ao justificar o voto pela eliminação dele na dinâmica, salvando no lugar Erasmo. — Na hora de salvar alguém, dois eliminados, ele escoveu o Erasmo. — Tudo bem, escove quem quiser. — Mas eu perguntei, por que ele escoveu o Erasmo? — E ele, ah, velho, eu estava tão nervoso que só enxerguei ele a ver. — Isso que me irritou. — Fala, mano, não era mais fácil falar que você tinha mais afinidade? — Eu prefiro ouvir isso do que um 71 querendo se proteger. — E aí, pessoal, o que vocês acharam aí do papo que o Victor teve com o Nego do Borel? — Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. — Tchau.